E aí rapaziada, salve salve! Chegando com mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês a nova atualização do Gogol's Pet. Para quem não conhece, é o melhor pet já feito da história para PES 2021 de PC. Ele atualiza tudo desde 20 narradores brasileiros diferentes a 16 mil faces de jogadores mundo afora, além dos seus inacreditáveis mil estádios. Essa nova atualização é a 5.2 que botou mais falas nas narrações que tem aqui no pet e melhorou ainda a Master League Pro em vários quesitos para vários times. Vamos conferir isso tudo e lembrando que também teve atualização dos elencos de Série A e Série B e no momento que eu gravo está tudo atualizadíssimo, certíssimo e está impressionante. Vale lembrar que se você não conhece e queira adquirir o pet, é o primeiro link na descrição. Tem uma lista de todos os melhores pets e option files do mercado e obviamente tem esse que é o pet para PES 2021 de PC. Vale lembrar que se você não tiver o jogo, não tem problema. Lá no link você vai ser redirecionado para o site e vai ter a opção de ter o pet mais o jogo junto. E lembrando que se você adquirir por esse link, ainda tem tutorial de instalação totalmente gratuito e suporte via WhatsApp também de graça. Além de mais atualizações que vão surgindo e você também terá todas essas por 3 meses de graça. E o pet e o jogo são seus para sempre. Mas só por esse link aqui. E para a galera que tem um option file ou quer um option file que é a atualização para os consoles, seja PS4, PS5, também tem nesse link. Rola lá para baixo que vai ter e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no Instagram. Nessa nova versão rapaziada foram atualizados mais 10 Master Leagues Pro. Lembrando que tem, mano, uma infinidade, né? Mais de 200 Master Leagues Pro. Porém, olha só, a do Corinthians, a do Coxa, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Paysandu, Remo, Santos, São Paulo e Barcelona foram ainda melhoradas. E a atualização em 5 narrações também. A do Fê Fux Ribeiro, da Gold TV, do Brasileirão Série B. Luiz Roberto também no Brasileiro, na Copa América e também Global. Além do Paulo Andrade, do Premier. Atualização também de uniformes para 141 times e vários aí mundo afora, né? Até times peruanos, da Inglaterra, Colômbia e por aí vai. Quem quiser ver com mais calma, é só colocar pause aí. Todos os uniformes de times da China também, do Brasileirão, 105 clubes atualizadíssimos. E também atualização dos gramados, trazendo uma textura ainda mais realista. E atualização do modo Copa na Champions, Copa América, Copa do Brasil, Copa do Mundo, Libertadores, Mundial, Paulistão e Sul-Americana. A adição da Liga da Série C, que está desde a 5.1, tem o Brasileirão Série C no modo Liga. Também teve um outro modo opcional que você consegue melhorar a qualidade gráfica do seu jogo. É a opção menu Lite V1 e V2. Além de adição de 855 novas faces e mais de 1.125 mini faces, que são aqueles rostos dos jogadores no menu de formação do seu time. E é o seguinte, manos, eu selecionei alguns times aleatórios aqui para mostrar o estádio. Lembrando, como eu disse, são mais de mil estádios diferentes e vamos focar aí nos times brasileiros, né? Vocês estão vendo ali no dia o estádio do Beira Rio. E confiram as séries que eu gravo no canal, quem é novo e está chegando aí agora, que nas séries de Rumo ao Estrelato, Master League, a gente confere tudo mais com muito mais facilidade. Agora no detalhe para vocês verem o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, um jogo aí contra o São Paulo. Deixando só esse iniciozinho aí para vocês verem as faces. Como eu sempre digo, todos os jogadores com face, detalhes também em tatuagem. Depois a gente vai dar o zoom em outros para analisar mais de perto. Olha só que maneiro, cara. Impressionante, até o jeito que os jogadores gesticulam foi melhorado. Para a galera que não conhece o patch, antes de mostrar mais algumas coisas, vou mostrando para vocês os mais de 160 treinadores mundo afora, que dá para você jogar com eles na Master League. Você vai encontrar aí, mano, todos que estão na Série A, todos que estão na Série B e os europeus e sul-americanos principais. Vale um detalhe que a Master League Pro, para quem não sabe, eu vou mostrar, já mostrei no início do Corinthians. E cada time que você queira, você já escolhe ela desde o início, apertando a tecla espaço do seu PC. Tá vendo? Clube da Master League Pro. Você vai selecionar. E não são só brasileiros. Tem argentinos, da Arábia, tem times da Bélgica, todos os times. Do Brasil aí, times mundo afora. Cara, impressionante. Passou do Chile, Colômbia, Inglaterra, Escócia, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Itália, Peru, Portugal, Rússia, Suíça, Turquia. Mostrando aí para a galera que não conhece, né? Eu vou escolher aqui o Flamengo, que é o time que eu torço. E vou mostrar para vocês daqui a pouco como é a Master League Pro. Mas mostrando os outros treinadores, vou passar aqui rapidinho. Todos eles estão com face, todos eles estão muito realistas, né? Os detalhes todos feitos ali de acordo com como o treinador está hoje em dia. E chegando até o final, vocês podem ver, são 166. Já tem ali, inclusive, o Ramon Dias, novo treinador do time do Corinthians. Como treinador atual do Flamengo é o Tite. E eu estou mostrando para vocês, na Master League Pro do exemplo, usando o Flamengo, vocês têm três opções diferentes de agasalho e camisa. Para começar, ou mete o ternão mesmo, eu vou escolher essa aqui. E agora sintam a mágica quem ainda não conhece a Master League Pro. Lembrando que ela está na versão completa do patch. A versão reduzida não tem a Master League Pro. E aí, como eu disse e mostrei para vocês no início, foi melhorada aí as cutscenes também de 10 times nessa Master League Pro. Um deles foi o time do Flamengo. Vocês estão vendo ali os câmeras, tiraram os cortes de erro, né? Da camisa rasgando ali e tal. Aí o Tite conversando com o Delacruz. Cara, sinta a emoção. Você que queira jogar uma Master League, um rumo ao estralato, toda essa imersão que esse patch traz é fantástico. O vice do Flamengo ali, o Marcos Braz. O Landim apareceu também, o presidente, ó. Ao lado do Tite. E é isso, cara. Aí no CT do Flamengo, aquela conversa ali, aquela cutscene, mas agora toda estilizada no time que você escolher. Eu sempre mostro isso porque muitas pessoas conhecem o patch a partir dos novos vídeos que eu trago. Quem é mais antigo já está ligado. Eu já mostrei isso aí várias vezes. E olha só as cadeiras ali, o Juan. Cara, impressionante, mano. Juan, ídolo do Flamengo. Aqui você já escolhe o sistema. Se você concordar em vencer uma vaga para a Liberta ou de repente até quando aparece conquistar o campeonato, como é o que eles estão perguntando, o parâmetro vai lá em cima. Eu afirmei que a gente ganha. Se não ganhar, a gente será demitido. Tem esse realismo também no PES. Aí coletiva de imprensa também. Todos os times da Master League Pro, todos os times brasileiros praticamente estão. E tem aí a placa de publicidade, a garrafinha do Flamengo, chuteira da Adidas, logo da Nação Rubro Negra. E é muito fora de série, irmão. É muito top. Vale lembrar que isso aí não vai só na cutscene, mano. Fica com você a série inteira. Tem várias cutscenes no modo de Master League quem já jogou e todas elas vão estar lá no estilo do time que você escolher. Como vocês estão vendo ali, cutscenes de entrevista, fotos do Tite, todas já nas cores rubro-negras. A galera às vezes pergunta se só está a série A e a série B do Brasileirão. Não, mano. Olha só a infinidade de competições que tem. Na Master League você joga Libertadores, joga a Copa do Brasil, joga Mundial, joga o Brasileirão, joga a Champions League, né? Se você for com um time europeu, joga a Europa League, o campeonato, a Copa do país que você tiver, a Liga do país que você tiver. Enfim, mano. É maneiro demais. E mostrando pra vocês que sim, ó. O Hendrik já está aí no Real Madrid. Está maneiro com o uniforme. O Mbappé também, obviamente, já está ali com o time. Aí mostrando os times brasileiros, vocês podem ver, ó, o terceiro, o quarto goleiro do Atlético Goianiense, Paranaense. Os caras também estão com face, irmão. É incrível. Todos, todos os jogadores de todos os times aqui, ó, mostrando o Atlético Goianiense. Saca só ali no goleiro, Luiz Fernando, Bruno Tubarão, Gabriel Baralhas. Tem tatuagem, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Atlético Mineiro, o Igor, aí o Otávio, o Hulk, o Paulinho na parada, o Rubens, o Igor Gomes, o Mariano. Caras, é essa parada, mano. É completasso. Não tem, assim, eu faço toda vez que sai uma nova atualização, eu faço um vídeo mostrando. Mas eu não vou ficar toda vez mostrando todas as faces que eu sei que muita gente assiste todos os vídeos e acaba até enjoando, né? Pra ver, isso aqui é mais pro pessoal que está conhecendo o Pet agora e talvez não imagina que tem tudo isso. É uma imersão incrível, é uma parada louca. Lembrando que os Option Files, infelizmente, não tem opção de adicionar face neles pro PS4 e PS5. Isso aqui é exclusividade do PC. Mas os Option Files, obviamente, estão com todos os times certinhos, estão com todos os elencos, né? O uniforme principal de todos os times também. Dá uma ligada aí, ó, no time do Corinthians. Maneiro demais também. O Riurio Alberto, a face dele é bem feita pra caramba. Time do Criciúma. Ah, mano, Criciúma, quem conhece? Mano, tem face também. E de todos os jogadores, como vocês podem ver. Isso aí vale pra todos os times. Série A, Série B também. E outro detalhe que talvez você não saiba, tem muitos times, ó, como o Ibis. Tem até o Ibis aqui. São 105 times brasileiros. Tem times de Série C, de Série D e também sem divisão, né? Até times sem divisão tem aqui. Ah, geração gamer, mas tem o Coutinho no Vasco? Tem, mano. Tem sim. Olha aí. E com tatuagem, tudo bem feito. Tá com a 11. Não sei se ele escolheu a 11, mas se mudar, os caras já vão atualizar. E olha só os detalhes do uniforme do Vasco, né, cara? Mostrando também pra vocês, ó, o Felipe Anderson, rapaziada. No time do Palmeiras e dando um zoom no uniforme. Vocês podem ver que tem até o logo de campeão brasileiro do ano passado. Pegando alguns jogadores pra dar um zoom à nova face do Arrascaeta. Os caras mudaram o visual. Eu achei que ficou maneiro, cara. Penteadinho ali tá bem atualizado. A face ali, tatuagem, o uniforme do Flamengo também. Aí no detalhe pra vocês, Lamine e Amal. Moleque que joga o fino do fino lá no Barcelona e também campeão da Eurocopa com a Espanha. E aí pra vocês verem, conferirem como tá São Januário, o estádio do Vasco da Gama. Será que a gente faz o gol aí, o primeiro gol do Coutinho? Lembrando que são mil estádios diferentes, todos aí dos times da Série A, Série B, times da Série C. E, caras, não é só isso. O Brasileirão Série C tá nessa atualização 5.1 e nessa agora 5.2 também. É lá no modo liga você consegue jogar o campeonato Brasileiro Série C. Na Master League, Série B e Série A também. Os placares foram atualizados desde a 5.0. Ali o Brasileirão Betano também atualizado. As placas de publicidade, os scoreboards. Cada campeonato tem o seu próprio, mano. Cada campeonato tem um placar diferente aí como vocês podem ver o Brasileirão dá o placar da Globo. Você consegue alterar pra colocar o que você quiser. Tem placar do Sport TV, da Cazé TV, da Champions, da Europa League, do SBT. Cara, tem de tudo, irmão. E vamos tentar fazer o nosso gol aqui com o Coutinho. Essa câmera também, galera, curte bastante. Lembrando que tem várias outras câmeras, tem as originais do jogo também. Aí vamos lá com o Adson! Bota a bola na rede, não foi do Coutinho. Mas a gente deixa o nosso gol aí, cara. Gameplay fluidinha, gráficos ultra realistas, todas as faces, tudo, tudo que você imagina. Torcida também mais animada, né? Tudo isso os caras conseguiram mexer pra deixar esse realismo todo. Vamos ficando por aqui, então, rapaziada. Lembrando que pra quem queira adquirir o PET, é o primeiro link na descrição, é a primeira opção, tem outros pets caso o seu PC não rode o 2021 aqui. Tem o PET pra PES 2013, 2017, tem pra EAFC 24, tem os option files pra galera dos consoles, PS4 e PS5. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram, que eu atendo todo mundo. Pode ficar tranquilo, que eu vou responder você, é só mandar mensagem. e quase que a gente mete o segundo gol. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima!